Celso Russomano já está aqui com a Patrulha do Consumidor, sim, defendendo o interesse da comunidade, das pessoas que tem problema quando compram alguma coisa, quando contratam um serviço. Celso Russomano, e aquele caso da van de ontem, que eu vi que você saiu bravo daqui, você está sempre bravo, bicho. Não, estou bravo quando tem coisa errada, quando tem coisa errada eu fico bravo, se não, eu sou da paz. Você resolveu o negócio da van lá ontem? Foi lá para ver o que, é surpresa, o pessoal precisa assistir para ver o que aconteceu, né? Bom, antes desse caso da van, é aquela senhora, comprou uma van, a van deu defeito, ela devolveu o carro, mas nem não recebeu o dinheiro que tinha dado. Um caso complicado, porque ela perdeu o movimento, né, os pais tiraram as crianças de lá. E qual é que vai ser o caso que você, Celso Russomano, vai resolver hoje ao vivo? Hoje nós temos um consumidor, o Felipe, ele comprou um GPS, o GPS deu problema, ele mandou para assistência técnica e não volta o GPS. Se tem coisa horrível na vida de um consumidor, de um cidadão, é você de repente, pelas contingências da vida, você fica devendo, não consegue pagar uma dívida e o seu nome vai lá para o SPC. Fica sujo na praça. Aí é aquela luta para você limpar o nome. Não é fácil. Primeira coisa, tem que pagar a dívida, né? O problema é que você paga a dívida e de repente não acontece nada, continua sujo. E tem empresas especializadas em fazer esse tipo de trabalho que não cumprem. Agora no Patrulha do Consumidor, o Celso vai tentar resolver a história do Sérgio, que está há um ano tentando limpar o nome. Ele contratou uma empresa que prometeu fazer esse serviço, limpar o nome, mas não cumpriu. Acompanhe. Nessa época do ano, muita gente acelera as compras e passa o farol vermelho. Dar presentes é um prazer, mas é bom calcular quanto pode gastar na hora das compras. Entrar o ano com dívidas é começar com o pé esquerdo. E não vale a dor de cabeça. Antes, o brasileiro se endividava com o alimento. Hoje está no topo do ranking a compra de eletroeletrônicos. Eletrodomésticos. E imóveis. São a causa do sufoco. Em segundo lugar, está a comida, o vestuário e os calçados. Os principais motivos do aumento da inadimplência são o descontrole nos gastos, o desemprego e emprestar o nome para terceiros. Tanto que as pesquisas indicam que 41% dos consumidores têm ou tiveram algum tipo de problema com crédito. A classe C é a que mais tem nome sujo na praça. No Brasil, 23% dos representantes dessa classe estão com restrição ao crédito. As classes D e E têm 21% com o nome sujo. Já a classe B tem 13%. E a classe A, apenas 5% de inadimplentes. O cartão de crédito é o grande vilão das dívidas sem fim. Muita gente tem até 4 cartões e perde o controle dos gastos. Motivo de sobra para procurar ajuda. De acordo com o Serasa, 34% dos consumidores devem de 500 a 2 mil reais. Dívidas que parecem pequenas, mas com os juros ficam gigantes. Os principais motivos do aumento da inadimplência são o descontrole nos gastos, o desemprego e emprestar o nome para terceiros. Tanto que as pesquisas indicam que 41% dos consumidores no Brasil estão ou já ficaram impossibilitados de fazer compras por terem o nome incluído no serviço de proteção ao crédito. Historicamente, é nos meses de novembro e dezembro que a inadimplência cai. O motivo é a chegada do 13º, que salva muita gente do sufoco. Mas quando as parcelas das dívidas do final do ano começam a cair, lá para os meses de fevereiro, março e abril, o consumidor corre para quitar as dívidas. Com a economia aquecida, estamos comprometendo mais a renda para o pagamento das dívidas que os americanos. Nos Estados Unidos, a população é conhecida por fazer dívidas a longo prazo, às vezes por uma vida inteira. Aqui no Brasil, o Banco Central fez um levantamento em 2011 e descobriu que o brasileiro compromete 23,8% do salário. Já as dívidas dos americanos comem 17% da renda. Pesquisas indicam que os brasileiros se endividam além da conta. O problema não é só o consumo, mas a falta de educação financeira. Por muito tempo, vivemos com a inflação alta. Aprendemos a economizar e comprar à vista. Então hoje, quando nos aventuramos na compra a prazo, esquecemos dos juros embutidos nas parcelas. Os especialistas brasileiros dizem que o correto é comprometer cerca de 30% da renda familiar. Porém, algumas financeiras trabalham com até 20% da renda. O problema fica pior quando o consumidor paga uma empresa para limpar o nome e descobre que depois de um ano, continua com o nome sujo na praça. Esse é o assunto de hoje, no Patrulha do Consumidor, com Celso Russo Mano. Boa tarde, Brito. Boa tarde, Ana. Boa tarde para você que está assistindo o programa. Pois é, hoje nós estamos na Zona Leste de São Paulo, aqui na Moca, para encontrar o Sérgio Nunes. Como vai, Sérgio? Tudo bem, Sérgio, Celso. Tudo bem. O Sérgio contratou uma empresa para limpar o nome dele. Ele emitiu alguns cheques, não conseguiu passar, ficou com restrição. E aí, procurou essa empresa aqui, olha. Mega Crede Acessoria. Essa Mega Crede Acessoria se propôs a limpar seu nome. Certo, se propôs a limpar meu nome. Em quanto tempo? Em 15 dias. 15 dias, eles resolveriam o problema dos cheques que você tinha emitido e que você não tinha pago. Exatamente, correto. Vamos andando aqui, a gente vai contando a história. Bom, ele contratou o serviço, pagou R$ 380,00. Olha aqui, R$ 380,00 está no contrato. O próprio contrato estabelece que se, por algum acaso, a empresa não conseguir resolver o problema, vai devolver o dinheiro. No primeiro momento, parecia que estava tudo em ordem. Ele teve o seu serviço feito. Pelo menos em relação aos cheques que ele já tinha em mãos, que ele, Sérgio, já tinha resgatado. Só que faltavam dois cheques, dois cheques que ele não tinha resgatado. Esses cheques ficaram por conta da MedCrede fazer o levantamento, achar os cheques e resolver o problema. Eles não fizeram. Então, até agora não, não resolveram o problema. Quanto tempo faz isso? Um ano? Isso foi desde dezembro de 2011. O contrato aqui foi firmado no dia 16 de novembro de 2011. Está aqui, 16 de novembro de 2011. E até hoje você está com restrição. Com restrição e meu nome está no mercado sujo, boto de dizer, e eles não me devolvam dinheiro. Eles se propuseram devolver o dinheiro, mas fico enrolando, fico enrolando, fico enrolando e não fazem a devolução. A situação é a seguinte, essa empresa fica logo ali na frente. Só que, como esse senhor deve fazer a mesma coisa com outras pessoas, ele se mantém meio escondido. A pessoa entra, ele fecha a porta, não dá acesso a ninguém, fica todo preocupado quando alguém está chegando à empresa. Portanto, nós vamos pedir ao Sérgio, um amigo dele, que se encaminhe até lá. Nós vamos ficar aguardando aqui e à medida que eles abrirem a porta, nós vamos lá acompanhá-lo, porque senão vão fugir, né? Vão fugir, porque na verdade eles trancam e vejam, conforme for a pessoa, eles não abrem para atender. Não abrem, né? Então vai lá, vai lá, junto com ele, você atravessa a rua, vai lá junto com ele e a gente vai aguardar aqui. Vamos atravessando com vocês? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aqui atravessar a rua. Vamos lá. Oi. Vamos lá. Vamos ficar aqui aguardando que eles entrem lá. Vamos lá. Vamos ficar aqui do lado, para que a gente possa ter acesso. Olha lá. Abriram, ó. Abriram. Só que ainda não é o suficiente. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Dá licença. Dá licença. Vamos ver. Está lá em cima. Vai subir. Vamos lá. Acompanhar aqui o Sérgio. Tudo bom? Oba. Tudo bem? Sim, estou. Não vai, tudo bem? Tranquilo? Você deve estar lembrado do meu nome, Sérgio Nunes. Ah, lembro. Ah, lembro, seu Sérgio. Bom. Então, o Sérgio está te procurando aqui porque você se propôs a resolver o problema dele e não terminou de resolver. Você se propôs também a devolver o dinheiro para ele e não devolveu. Foi, ficou pendente, ficou pendente, acho que R$ 514,00 para a empresa devolver. Aí, acho que eu falei, eu não lembro quem foi o advogado do senhor. Não, foi o pessoal da minha equipe que ligou aqui, o Vlamir ligou aqui e você ficou de devolver e não devolveu. É, eu peguei os dados errados e acabei perdendo o contato dele, mas a empresa devolve normal, o que ficou de diferença. É, com licença um pouquinho, o que ficou sobre a minha na época, você entrar em contato com ele e você passar para ele, passar o número da minha conta e você depositar. E depois eles não falaram mais nada, como sempre, eu não consigo falar com vocês, com você mesmo, tentei várias vezes, com você, com o seu Bruno, com um monte de gente. É, o que aconteceu? A empresa teve um problema de sociedade, eu acabei saindo de férias, voltei tem uns dias. Aí o departamento financeiro me notificou que não conseguiu o contato, mas a empresa se dispõe a fazer a devolução normalmente. Quando? Quando vocês fazem a devolução? Eu pego os dados hoje, num prazo máximo de 48 horas. E aí a gente pode voltar e mostrar o que vocês devolveram? Claro, com certeza. A Mega Credit é uma empresa séria? Sim, com certeza. Até a gente se propôs de fazer a devolução, teve esses equívocos, né? E por que vocês não terminaram o serviço? Porque foi assim, a gente apresentou o cheque, aí ficou um, ele estava com pressa. Quando a empresa apresentou tudo, até então estava tudo certo, ele fez um financiamento, conseguiu fazer o financiamento de carro. Faltavam dois cheques ainda. É, e depois a gente não soube o que aconteceu, que ele falou, olha, eu fui fazer uma nova compra e está constando, aí a gente ficou de arrumar, aí precisava das novas microfilmagens. E por que vocês não arrumaram? Porque precisava das microfilmagens, ele falou que não tinha tempo de ir no banco, a gente não consegue solicitar. Aí foi quando ele falou que queria fazer o cancelamento, a empresa falou, então tá, a gente devolve o que você pagou. Porque faz um ano que vocês fizeram contato com ele já, né? Mas já tem o quê? Uns seis meses, não foi isso? Eu saí até desde dezembro com vocês. Inclusive surgiu outras coisas, que eu mandei aqui o papel do depósito, mandei tudo em dinheiro no mesmo dia. Muito, claro. E olha, falta de entrar em contato, não, porque aí depois que o Braminho entrou em contato, ligou, não consegue falar com vocês, aí não tem como entrar em contato. Bom, vamos fazer um negócio. Se eu não conseguir ligar pra você, não tem como. Você, como é só graça? Juan. Juan, então 48 horas está na conta. Sim, eu vou pegar os dados agora, 48 horas no máximo, vocês podem até voltar aqui e confirmar, vou entregar o comprovante em mão de vocês. Tá. Então vai lá e passa os dados já pra ele, tá? Você não tem a cópia do contrato, Juan? Tem, eu já tenho o vídeo, né? Passa o teu telefone pra ele, pra ele entrar em contato, nós aguardamos aqui. Eu fiz aqui um levantamento, era um cheque de 294, mais um de 140, mais o serviço. Dividindo o serviço pela metade, que ele se propõe a pagar a metade, porque uma parte do serviço até foi feito, tira 190, ficou 624. Então, mas aí quando a gente conversou com o advogado da equipe de vocês, ficou combinado assim, acho que ele tinha pagado 380, como 10 cheques foram resolvidos, ia dividir os 380 por 12. Eu sei que a devolução tinha dado 414, aí como ele falou que teve as despesas de cargos e correr... Faz aí, 294 mais 140. E 140 seria do quê? Mas esse cheque ele não pagou pra gente. Não, ele mandou dinheiro. Ele te deu o valor total, tá aqui. Você pagou os valores das taxas, das taxas do banco. Você tem que levantar a documentação dele. Tinha ficado 414 de devolução, até para o advogado da sua equipe, e mais 100 de custos que ele teve com o correio pra mandar a documentação. Aí tinha ficado 514. Tá bom, você aceita os 514? Aceito, senhor. Aceito? Aceito. Então você deposita os 514? Sim, 48 horas, eu já passo financeiro em 48 horas. E a gente volta depois pra mostrar que resolveu. Com certeza. Tá bom assim pra empresa? Resolve o problema? Resolve, claro. Tá bom pra você? Tá bom, senhor Sérgio. Resolve o problema? Resolve o problema. Nossa, maravilha, resolveu. Nós estamos chegando no Reacho Grande, São Bernardo do Campo. Estamos aqui pra conversar com o Sérgio. Vocês se recordam dele? Ele nos procurou reclamando da Mega Cred, uma empresa que faz limpeza de nome. Ele contratou essa empresa, mas não deu muito certo essa contratação. Oi, Sérgio. Como vai? Boa tarde, senhor Sérgio. Tudo bem? Tudo bem, senhor? Tudo bom. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Conta pra gente o que aconteceu depois daquele dia. Ah, depois daquele dia que a gente saiu de lá, esse era o certinho. No outro dia que passou, no outro, no segundo dia, na Pai Cedo, eles ligaram pra mim, o rapaz, o advogado, o Juan, dizendo que o dinheiro já estava deposado na conta. Fui até o banco, tirei o extrato e realmente estava depositado o dinheiro. Tem aí o extrato, como você sabe a gente? Tem, sim, tá com ele aqui em mão. Aqui o extrato. O valor de R$514,00. R$514,00. Depósito na conta, o valor de R$514,00, que era o valor que a gente tinha combinado com ele. Exatamente. Depositaram até antes, senhor Sérgio. Tá resolvido o problema? Tá resolvido. Tá bom pra você? Tá ótimo, senhor Sérgio. Tem mais a que agradecer. Tá bom pra MegaCred também, que cumpriu a sua obrigação. Parabéns por ter cumprido a obrigação. Toma aqui o seu extrato. Sim. Tá? Estando bom pra ambas as partes, Celso Russomano para a Patrulha do Consumidor. É com vocês aí no estúdio. Legal! Tá vendo? Ele resolve. O programa da tarde vai atrás com o Celso Russomano. Tem que resolver. E eu adorei o sorriso do seu Sérgio, porque a matéria inteira ele estava assim, ó. É verdade. Preocupado. E agora no finalzinho ele abriu o sorriso, porque o negócio foi resolvido. Parabéns, Celso Russomano. Então, eu vou mostrar agora pra vocês aquela história da van de ontem. A moça comprou uma van. Ela trabalha com transporte escolar, né? E a van só dava problema. Antes disso, Celso Russomano, você tem dois convidados aqui. Apresente eles pra nós e me dê, assim, uma manchete do que vem aí. O Felipe e a Karen estão aqui. Bem-vindos. Felipe nos procurou, comprou um GPS e, infelizmente, a Multilaser, que é a empresa que vendeu o GPS pra ele, não resolve o problema do GPS que tá com defeito. Há quanto tempo o GPS tá com defeito? Fazem uns quatro meses, mais ou menos. Quatro meses. Foi pra assistência técnica e não voltou. E o Celso Russomano vai encontrar o caminho desse problema do GPS aqui ao vivo. Tem que ser. O GPS pode não funcionar. Mas o Celso Russomano, que conhece muito bem a cidade de São Paulo, conhece os direitos do consumidor, e tá aqui representando você, cidadão brasileiro, que assiste o programa da tarde, ele vai encontrar o caminho desse caso, só que vai ser ao vivo, hein? Presta atenção. Se não resolver aqui, quando a gente telefona para a empresa, nós vamos até lá. Ah, isso é ao vivo, né? Ao vivo e a cores. Nós vamos até lá. Meu Deus, parabéns. Vai resolver. É isso aí, cara. É isso aí. O Celso, quando chega, ele sempre consegue resolver. Até agora eu não vi um caso que ele não tem resolvido aqui. Mas a gente tem obrigação de resolver. E se não resolve, nós temos mecanismos legais. A polícia, a justiça, que a gente vai fazer valer o direito do consumidor. Sem dúvida nenhuma que o programa da tarde vai fazer valer o seu direito. Porque no Brasil tem um problema adicional, viu, gente? Que é assim, as pessoas, às vezes, pela simplicidade, pela humildade, né? Pela falta de informação ou de formação, elas até nem sabem os direitos que têm. E não sabem qual é o caminho, né? Para encontrar esses direitos. Então, o Celso é um facilitador. É um cara que resolve esse problema antes da gente mostrar a história da van, como é que ficou. Parece que foi resolvido. A gente vai ver daqui a pouquinho. Você tem uma pergunta, né? Tenho. O Celso, se a pessoa, por exemplo, não quer resolver o caso, pode ter voz de prisão? Se houver crime em curso, ou seja, o crime em andamento, qualquer do povo pode. E a polícia deve dar voz de prisão. Qualquer do povo pode. Vocês podem dar voz de prisão. Então, você pode. Você pode chamar de vez que você está ali. Eles não querem resolver o caso. Se houver um caso, se o crime estiver em curso, em andamento, a gente pode dar voz de prisão, sim, e chamar a polícia e conduzir para o distrito policial. O condutor do flagrante delito, ou seja, da voz de prisão, é aquele que deu a voz de prisão. Bom, ontem, você viu aqui no palco o caso da Rita de Cássia. A Rita de Cássia comprou uma van para transporte escolar. Ela tinha 60 crianças que ela transportava. E aí caiu o movimento. Só teve problema com o carro, porque a van quebrou várias vezes, precisou ser trocada. A Rita financiou uma outra van, isso na mesma agência, hein? Só que acabou com o nome sujo por causa da dívida do carro que foi devolvido, da primeira van. Aí o Celso saiu daqui do nosso palco, ao vivo, e foi direto para a agência, em Budazates, né? Exatamente. Que vendeu a van para a Rita, na Grande São Paulo, em Budazates. Esse caso se estendeu, porque não é só chegar lá e aí em cinco minutos resolve. Tem que bater papo, é bater boca, é isso e aquilo. E o Celso lá, e o Celso lá defendendo o direito da Rita de Cássia. E eu quero saber agora como é que ficou esse caso, é o que a gente vai ver. Temos um caso aqui do meu lado, a Rita, imagina a situação dela. Comprou uma van, ela faz transporte escolar. Olha a responsabilidade. Põe responsabilidade nisso. A Rita comprou uma van para transportar crianças. E logo que começou a trabalhar, o veículo quebrou. O caso tem testemunhas que vieram até o palco do programa da tarde. Muitas mães deixaram de colocar seus filhos na van da Rita, porque ela quebrava o tempo todo, é? Isso, eu sou mãe, né, de uma das crianças que a Rita transporta. E acompanhei de perto, né, todo o sofrimento dela. E já no segundo dia de aula, a perua começou a quebrar. Rita afirmou que a van a deixou na mão por várias vezes. E mesmo estando na garantia, não conseguiu resolver o problema com o dono da agência. Quando ela desistiu de continuar pagando pelo carro, ele a convenceu de comprar uma outra van. Pior, pior do que isso. Ela correu na agência e disse, agora eu tenho que resolver o problema. Financiou um novo carro. Dez mil que ela deu de entrada, desapareceram na segunda compra. O carro que ela tinha comprado ficou no nome dela, não foi transferido, as prestações não foram pagas. Ela está com o nome sujo no SPC e no Serasa. E o dono da agência disse que vai resolver o problema e não resolve. Por isso, eu quero que a produção ligue agora para o Vicente, que é da Vicente Automóveis. Já estão ligando e nós vamos conversar com ele. Tocando agora. Vamos lá. Vicente. Oi. É Celso Russomano, estou falando aqui da Rede Record de Televisão. Nós estamos ao vivo, na frente da sua agência de automóveis. Tem uma câmera nossa, está a nossa repórter na frente da sua agência. E eu quero conversar com você porque eu tenho aqui uma consumidora reclamando da sua loja. Você conhece a Rita de Cássia, Vicente? Conheço. Conhece. Você vendeu uma van para ela, cheia de problemas. Você trocou a van para ela e manteve a primeira van no nome dela. Ela está com o nome protestado, sujo, porque você não pagou as prestações? Eu não consegui pôr em dia isso daí, mas assim, se eu tiver oportunidade, ela puder imprimir esse boleto, ela já paga, porque sim, infelizmente, vai ter um processo difícil também, entendeu? Tem que conversar com ela e ir pagando, honrando as prestações, ou pelo menos tirar o carro do nome dela, colocar no seu nome e você resolver o problema. Você não pode deixá-la com o nome protestado. Ela não pode fazer compras mais, não é isso? Exato. Na conversa ao vivo, o dono da agência se comprometeu a pagar as prestações em atraso e resolver tudo. O Celso avisou que, então, iria lá pessoalmente para resolver este caso no mesmo dia. Eu vou aí pessoalmente, nós vamos fazer o boleto, você vai pagar o boleto, eu vou mostrar que você cumpriu a tua obrigação, a hora que você vender a van, você devolve os 10 mil reais para ela e eu te dou parabéns por ter cumprido a obrigação, tá ok? Tá bom assim? Se você quiser vir hoje, Celso, se você quiser vir hoje. Eu vou. Hoje. Vou sair daqui e vou até aí. Conforme vocês puderam acompanhar, nós saímos do estúdio e estamos chegando já no local. Bom, a Vicente Veículos fica logo ali na frente. Você veio aqui fazer a compra dos seus carros? Foi, foi sim. Foi exatamente aqui. Você veio aqui e escolheu essa agência por quê? Você mora aqui perto? Eu conheci ela através da internet. Ah, é? Dá licença. Vou chamar o Vicente aqui. Faz favor, você é daqui? Você é daqui? Chama o Vicente pra gente, faz favor. Hã? Não entendi. Pode subir? Vamos lá. Tá dizendo que a gente pode subir? Por favor. Vamos lá. Conversar com o Vicente. Ele vende vários veículos aqui, veículos para transporte escolar. Não é isso? Vamos lá. Diz que a gente pode subir, vamos subir. Vicente? Bom? Tá bom. Então ele tá pedindo pra não gravar agora, que ele quer conversar com a gente primeiro e depois ele vai dizer o que ele pretende fazer. Então, vocês aguardem um minutinho, por favor. A gente vai acompanhar de longe, só ouvindo a conversa. Tudo bem, Vicente? Tudo bem, Vicente? Tá bom. Como é que a gente vai fazer pra resolver o problema? Então, eu tô tentando imprimir o boleto ali e é só chegar o boleto e a gente paga. Eu passei carão com as vãs. Eu paguei aqui em chão. Porque essa vã, ela quebrava quase de três em três dias. Eu fui e colocava a peça nova quando pensava que ela quebrava. Era inacreditável. Então, assim, aqui ninguém adiu de má fé. É as prestações? Nós vamos pagar. O nosso combinado é o quê? Pagar as prestações até vender. Vender o que tô e o carro quando tiver quitado. A gente vai honrar isso daí. Qual é a solução que você quer? Você quer 10 mil? Você tira esse daí do meu nome e me devolva os 10 mil que eu dei. E assim, o que eu perdi nela fica por lá. Se eu te pagar hoje 5 mil reais, entendeu? E ele regulariza as prestações, ele vai arrumar o carro, ele vai vender o carro. E eu te pago 5 mil reais hoje, liquida. Não, eu quero os 10 mil que eu vou fazer agora. Só a gente esquece esses 10 mil. Eu vou levantar todos os gastos que eu tive nela e vocês me param. Mas eu vou levantar todos os gastos. Todas as vezes que ela foi guichada, mecânico, eu vou levantar todo. Todo. Então esses 10 mil a gente esquece. Mas os gastos que eu tive com ela, então eu quero. Então é... Todo gasto, desde o começo até o fim. Inclusive de todas as crianças que eu perdi. Eu perdi meses de criança. Até janeiro, até esse mês era pra mim estar recebendo essas crianças. Quanto que não era pra mim receber por mês? E quanto que eu perdi por mês? Eu ainda tô perdendo. Até hoje, é isso que eu quero saber. Eu quero os 10 mil e morreu aqui esse assunto. Eu quero que vocês vejam as prestações e os 10 mil e a filha morreu. Esquece assim, sabe? A gente não precisa nem ter contato. A negociação não foi fácil. Mas depois de mais de duas horas de conversa, todos chegaram ao acordo. Bom, depois de uma conversa muito longa com o Vicente e com o Márcio, nós conseguimos chegar a um entendimento. Foi feito um depósito na conta da Rita aqui, no valor de 6 mil reais, que foi o acordo que foi feito, como devolução da entrada que ela tinha dado do primeiro carro. Eles se propuseram a pagar as prestações atrasadas, vão pagar as prestações atrasadas. Eu acho que o Vicente foi muito claro de que ele vai cumprir a obrigação. Vai colocar o carro em ordem, ou seja, o veículo que ela comprou anteriormente, que é um veículo da marca Citroën, não é isso? Exatamente. E vai colocar o carro à venda, depois de arrumar o carro, vai colocar o carro à venda. Diz que já fez o motor, o motor está novo. Vai colocar o carro à venda e, vendido o carro, vai retirar o carro do seu nome. Correto. Nós vamos acompanhar direitinho para que isso corra da melhor maneira possível. Eu acho que o Vicente está agindo corretamente. O que ele prometeu, ele fez. Agora prometeu o depósito, acabou de fazer. Fez a transferência de 6 mil reais. Eu acho que assim resolve o problema. Tá bom para vocês? Tá certo, tudo ok. Tá mais tranquila? Agora sim, eu agradeço. Colocar as prestações do seu outro carro em dia. Tudo certinho. Vai tocar a tua vida aí, fazendo transporte escolar, tá certo? Se Deus quiser. Obrigado à produção, obrigado ao Celso. Agradeço às mães, aos alunos que esteve aqui para testemunhar ao meu favor. Agradeço demais. Estão aqui que vieram. Estão aqui até agora, olha gente. Isso aqui está se encerrando, são 7 horas da noite. 7 horas da noite. Agora que a gente está encerrando esse caso, estou aqui. A Rose. A Rose. Com o veículo. Foi uma pessoa que foi maravilhosa na minha vida. Foi usada por Deus. A Rose estava alugando o outro carro para que ela pudesse atender os alunos dela. E chegou no momento que ela não tinha mais como pagar. A Rose cedeu o carro como empréstimo. Parabéns pela tua atitude. Amém. Obrigada. E aqui as mamães que não te abandonaram. Exato. Exatamente. Parabéns. Obrigada. Parabéns também. Obrigada. Aqui uma grande cuidadora dos seus filhos, tenho certeza absoluta. Está bom assim? Está tudo ok, tudo certo. O Vicente não quer aparecer, ele pediu para não aparecer, para que a gente falasse em nome dele. Não tem problema nenhum, o importante é que ele resolveu o problema. Estando bom para ambas as partes, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. É com você, Brito. Legal, 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 legal. Mais um caso solucionado pelo Celso Russomano, pela Patrulha do Consumidor, pelo programa da tarde. Vou agradecer ao Vicente, porque com uma boa conversa, com a intermediação do Celso, ele no final acabou fazendo o acerto que tinha que fazer, todo mundo ficou satisfeito. Conversando, todo mundo se entende. Poderia ser mais fácil, não precisaria ter a interferência de uma televisão, de uma emissora, de um programa. Mas as pessoas, às vezes, complicam uma coisa que é simples, e aí o Celso é acionado e resolve. Hoje a gente tem mais um caso aqui, que foi a compra de um GPS que não funcionou, né Celso? Exatamente. O Felipe e a Karen compraram um GPS da Multilaser. O GPS funcionou quanto tempo, Felipe? Funcionou 20 dias. 20 dias. Deu problema? Garantia. No momento de acionar a garantia, olha só, no momento de acionar a garantia, ele queria ir a uma assistência técnica, disseram, não, 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 você tem que mandar pelo correio. Ele mandou. Voltou o GPS? Não. Resolveram o problema? Não. Quantos meses? Três meses, mais ou menos. O Felipe, mas qual foi o tipo de problema? Ele não carregava mais. Não carregava. Não carregava. Quer dizer, o GPS não te levava para lugar nenhum. Essa é a verdade. E ele precisa do GPS, porque ele trabalha na rua, ele precisa do GPS para trabalhar. Está sem o GPS, não resolve o problema e ninguém dá solução para ele do caso. Diga-se de passagem, o Código de Defesa do Consumidor estabelece 30 dias para resolver o problema. Não resolveu, tem que trocar o produto ou devolver o dinheiro. Tem que trocar o produto ou devolver o dinheiro. É o que manda a lei. E tem que cumprir a lei. O Celso, você é um cara que sabe tudo dessas leis, inclusive fez algumas leis aqui em São Paulo, né? Como deputado federal em Brasília. Deputado federal em Brasília. E qual é o tipo de problema mais comum que você tem recebido? Nós estávamos falando sobre isso ainda agora, no início da matéria. É questão da dívida. As pessoas ficam inadimplentes e não sabem como resolver os seus problemas. Esse é o pior problema que a gente enfrenta. Porque o consumidor tem apenas uma obrigação, o de pagar. O fornecedor tem cento e poucos artigos no Código de Defesa do Consumidor para cumprir. E aí, quando o consumidor não paga, ele fica inadimplente. Então, nós começamos pelo cartão de crédito. Por quê? O cartão de crédito é o teu melhor amigo, mas pode ser o teu pior inimigo. É o melhor amigo pelo quê? Porque você vai com o cartão de crédito na loja, compra, paga em até 30 dias. Às vezes dá até um pouquinho mais de prazo. Paga. Ok. Se não pagar no dia da fatura, gente, se não pagar no dia da fatura, olha o problema. A taxa de juros é a maior do mercado. Nós podemos considerar, inclusive, a jotagem, tal juros, é o mais caro do mercado. Quanto que é, mais ou menos, senhor? 8, 9%. Tudo isso? 8, 9%. É, mas aí já é uma coisa... E aí é juros sobre juros, Ana. Juros sobre juros. Um mês após o outro e aí vai crescendo uma dívida de 500 reais e em dois, três meses está a mais de mil reais. Qual seria o mais indicado para uma pessoa ter um único cartão de crédito para controlar de uma forma mais organizada? Pois é. Em primeiro lugar, cuidado com as compras a prazo, mesmo que essas compras sejam parceladas. Por quê? Você perde o controle. Tenha controle sobre o seu cartão de crédito. Vê se o que você vai pagar na fatura você consegue pagar. Tem que pagar em dia, porque a multa é alta e os juros, as taxas são cobradas muito altas. Então, primeiro caminho. Está devendo para o cartão de crédito? É melhor você pegar o financiamento pessoal no banco, né? Os juros do cheque especial são menores ainda do que o cartão de crédito, apesar de serem também grandes, mas o ideal é você pegar um empréstimo pessoal, paga o teu cartão de crédito, vai lá, paga o cartão de crédito e paga parcelado para o banco. Por quê? Você vai pagar o juros de 1,5%, às vezes um pouco menos. O cartão de crédito você vai pagar 8, 9% ao mês. Ao mês. Quando chegar no final do ano, a tua dívida está 5 vezes maior. Estava devendo 5, estava devendo 500, estava devendo 5 mil reais. Então, é um negócio sem fim. Então, o cartão de crédito é bom para você comprar e pagar no dia da fatura. Passou do dia da fatura, é o pior inimigo que você tem. Ô, Celso, tem uma pergunta que eu quero te fazer agora, que é até interesse pessoal, mas acho que eu estou representando muita gente. É o seguinte, vem esses impostos todos aí, né? Nessa época do ano, começo de ano é assim, IPTU, IPVA, tudo isso aí. E você tem a possibilidade de pagar parcelado, acho que são 3 vezes, né? Por aí. Exato. Ou você pode pagar à vista com pequeno desconto? 3 vezes IPVA e 10 vezes o IPTU. É melhor pagar à vista se você tem o dinheiro ou é melhor parcelado? É melhor pagar à vista. Se você tem o dinheiro, os juros, ou seja, o desconto que os governos estão dando, inclusive em alguns estados, mais do que São Paulo, inclusive, é melhor você pagar à vista. Se você tem o dinheiro, paga à vista, porque o dinheiro que vai render na caderneta de poupança não chega ao valor do desconto que está sendo dado. Então, paga à vista. Se você não puder, tem que pagar a prazo, não tem outra saída, vai pagar a prazo, vai pagar o que o governo quer. GPS é uma beleza, mas quando funciona? Porque se você não carrega, você coloca lá o endereço, não te leva para lugar nenhum, já aconteceu até comigo isso, mas eu não sabia usar isso lá atrás. Faz anos, faz anos. Eu colocava lá e não chegava. Bom, mas o Felipe que está aqui, ele comprou um GPS que não funcionou. E o Celso vai tentar solucionar esse problema ao vivo a partir de agora. Como é que você vai fazer isso, Celso? Vamos ligar. Vamos ligar. Vamos ligar para a empresa, nós já contamos o caso, ele comprou o GPS e depois do break comercial nós vamos... Hoje o Celso Russomano tenta resolver ao vivo o caso do Felipe e da Karen. Ele comprou um GPS, o Felipe, que serviria para ajudá-lo nas entregas que ele faz. Ele sai entregando produtos para os endereços. Só que em menos de um mês esse equipamento deu problema. A empresa que vendeu disse que faria o reparo ou a troca em até 30 dias, mas aí três meses se passaram e nada de solução. Nada do GPS funcionar. Aí o Felipe então voltou a entrar em contato com a empresa, que deu mais um prazo, ela se deu, né? De dez dias úteis para enviar um GPS novo, novinho em folha. Mais uma vez, nada. E agora, Celso? E agora a gente vai ligar para lá. Eu quero que a posição coloque. O telefone na linha, vamos entrar em contato com a empresa. Nós já estamos ligando e eu quero que vocês vão ligar para o call center da empresa. Vamos ver como é que é o tratamento da Multilaser para com seus consumidores. Se cumpre a lei ou se não cumpre a lei. Se atende em 60 segundos ou se não atende. Vamos ver, está chamando. Vamos lá. Agora já vem a conversa. Mídias, linha de impressão e câmeras digitais, que tornam o seu dia a dia mais fácil e interativo. Aí, está toda uma publicidade falando dos produtos. Quero ver em quanto tempo vão atender. Vamos cronometrar. A Ana está com... Estou cronometrando. A Ana está cronometrando aqui. Geralmente demora muito, né? Pois é. Tem que atender de acordo com a lei. Os call centers têm que atender em, no máximo, um minuto. Um minuto. Multilaser. Vamos ver. Como é que eles tratam o consumidor. 30 segundos. Vamos lá. Estamos acompanhando. A produção está acompanhando com a gente. Está ouvindo lá. Porque tem que teclar algumas teclas. Tecle 1, tecle 2, aquela história toda. Só que a legislação é clara. Diz atendimento em um minuto. Se isso não acontecer, a empresa está sujeita a uma multa que vai de 200 o FIIR a 3 milhões de FIIR. O que eu quero dizer até você, o melhor que é a tecnologia pode... 50 mil, 50 segundos. Um minuto. Deu um minuto, Ana? Um minuto. Um minuto. Aguarde que já iremos atendê-lo. Aguarde que já está descumprindo. Cabe multa aí de 200 o FIIR a 3 milhões de o FIIR. Isso significa quase 4 milhões de reais quando a empresa tem um faturamento grande. Vai depender do faturamento da empresa. E aí o órgão de defesa do consumidor, o PROCON ou o Departamento de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, vai levantar o faturamento da empresa e vai autuar, vai multar por não atender o consumidor. Estamos esperando. Mas como que, por exemplo, eu estou tentando ligar e não consigo e já deu 15 minutos. Como que eu posso acionar a polícia ou provar realmente o que eu estou tentando? Então, você tem o call center, você tem o telefone, você tem a sua ligação telefônica, está computando o tempo da sua ligação telefônica. A sua conta telefônica é a sua prova para fazer valer o seu direito. E para que a empresa seja autuada, multada por descumprir o que estabelece o decreto de atendimento ao consumidor. Dois minutos, olha só, dois minutos, multilaser, olha só. Aí a gente fica pensando, será que vale a pena? Vale a pena consumir, ou seja, adquirir produtos de uma empresa que trata o consumidor com descaso? Será que vale a pena? Ô Celso, se você me permite, o Celso está falando uma coisa importantíssima que as pessoas não sabem. A gente não tem essa consciência às vezes, né? É um minuto, 60 segundos que você tem que ser atendido nessas empresas aí, operadoras. Qualquer call center, qualquer call center. E nós estamos cronometrando aqui, já tem dois e meio e nada. Nada. E aí a conversinha, e vai rolando. E vai rolando. Eu nem sei se essa, se a multilaser, o telefone deles, não é o telefone. É 0800? Peraí. Alô? Multilaser, boa tarde, com quem falo por gentileza? É Celso Russomano com quem eu falo? Bruno, senhor Celso Russomano. Como vai, Bruno? Nós estamos ao vivo aqui pela Rede Record de televisão. Você está ao vivo, no ar. E nós estamos aqui com o consumidor. Você pode ligar a televisão agora, se você quiser ver. Nós estamos com o consumidor reclamando de vocês aqui do meu lado, o Felipe, que adquiriu um GPS multilaser. O GPS deu defeito, ele mandou para assistência técnica pelo correio. Faz mais de um mês, em dezembro, no começo de dezembro, dois meses, que prometeram trocar o aparelho para ele e não trocaram. Eu queria saber o que está acontecendo. Entendi, seu Celso Russomano. Primeiramente, eu peço desculpas pelo transtorno em nome da empresa, tá bom? Peço desculpas pelo cliente ter guardado o produto e não ter recebido. O senhor pode me informar, por gentileza, o número do CPF para ele poder verificar no meu sistema? Olha, eu vou informar o CPF fora da linha, só um minutinho, porque eu não posso colocar o CPF dele ao vivo aqui para o Brasil inteiro ver. Não, tá ok, senhor. Então, você me aguarda, guarda um minuto que eu vou te passar o GPS. Tá ok, senhor. Ou melhor, vou te passar o CPF. Isso mesmo. O GPS é o que a gente está reclamando. Espera aí, passa para ela o número ali, a produção vai anotar. Ah, tudo bem. Tá ok, tudo bem, senhor. Pode entrar lá, Felipe. Então, enquanto o Felipe passa o CPF para o Brasil, a produção, eu queria saber de vocês, o atendimento de vocês está demorando mais de 60 segundos, como manda a lei. Por que está demorando tanto, hein? Quase três minutos para vocês atenderem a gente. Não sei se vocês estão me ouvindo. Alô? Ah, está falando com a produção agora. Está falando com a produção. A produção está passando o CPF, né? É, para que ele possa levantar o seu caso. Ele não está passando o CPF aqui, ok? A última promessa de solução para o problema, quando foi? Foi no começo de dezembro. Começo de dezembro. Começo de dezembro. Começo de janeiro, já estamos no mês de janeiro, mais de 40 dias, mais ou menos isso. A primeira vez, o que foi dito para você quando você entrou em contato com a empresa? Eles falaram que eu só poderia enviar o GPS por correios. Certo. Ou seja, não tem assistência técnica para a pessoa ir pessoalmente. Isso é complicado. Tá, vamos lá. Alô? Bruno? O senhor Celso? Tá, já tem o CPF aí. Está no nome do senhor Felipe Soares da Silva? Está em nome? Do senhor Felipe Soares da Silva? Exatamente. Exatamente. Está ok. Agora só em instante, né? Que eu vou verificar o que ocorre. Olha, eu estou aguardando. Não se esqueça que você está no ar. E a agilidade sua, ao vivo, a agilidade sua vai mostrar a competência da empresa. Você está para 165 países, não só para o Brasil, hein? Não, está ok. Ao vivo, vamos ver. Caso você tenha alguma dúvida, algo assim, eles estão em linha, tá bom? Tá, vamos ver. Vamos ver quanto tempo você vai demorar para resolver o problema. Ô Celso, enquanto o rapaz vai verificando todos os dados aqui do nosso convidado Felipe, me diga uma coisa. A gente está gravando, a gente está botando aqui ao vivo essa ligação, mas a empresa também tem a obrigação de gravar essa ligação? Pois é, a empresa às vezes grava, geralmente grava. Nesse caso, deve estar gravando, porque todos os call centers gravam as conversas. Mas o consumidor também pode gravar e pode usar isso de prova. Agora, eu quero deixar bem claro, e a tua pergunta é muito pertinente, Ana, pelo seguinte. Todas as gravações feitas pelo call center, o consumidor tem o direito à cópia dessa gravação. É mesmo? É só solicitar. E eles são obrigados a entregar. E como a gente faz essa solicitação? Pois é, veja bem. A primeira coisa que se faz quando se liga para um call center é pedir o protocolo. O número do protocolo. Só mais ou menos por direito, senhor. Pois não, pois não. Só mais um instante. Tá, estamos aguardando. O número do protocolo. Quando se pede o número do protocolo, você anota o número do protocolo. Esse número vai ajudar a Anatel, por exemplo, se for uma companhia de telefonia, a identificar o dia que foi feita a ligação e quanto tempo demorou aquela ligação. E aí a empresa será autuada, será multada. Então, o protocolo é a vida do consumidor. Começou a ligação antes de você fazer o cancelamento de qualquer produto ou de qualquer serviço, pega o número do protocolo. Porque se você não pega o número do protocolo, o pessoal desliga o telefone na sua cara. Ah, eu quero cancelar determinado serviço ou produto. Ah, bumba. Eles têm essa fábrica. Fazem direto, desligam o telefone. Ô, Celso, deixa eu te falar uma coisa aqui. Não estou dizendo que é o caso dessa empresa. Nós estamos falando sobre a forma que o consumidor tem para se defender. Tem muita gente chegando agora aqui no programa da tarde, pegando o assunto em andamento. E eu quero explicar rapidamente. O Felipe, essa é sua esposa? É sua esposa. É. É, Karen. Karen. O Felipe é a Karen. O Felipe, ele entrega, faz entrega, você precisa ver endereços variados todo dia, ele leva produtos. E ele comprou um GPS para facilitar esse trabalho, para localizar os endereços que ele tem que visitar. Só que o GPS não funcionou. A empresa deu vários prazos para ele. O Celso? Oi. E o Celso está falando... Só um minutinho, só um minutinho, já te falo. Já falo contigo, Bruno. Vamos continuar. Bruno, pode falar agora. Obrigado por ter aguardado, senhor Celso. Pois não. Desculpa pela demora. Eu verifiquei aqui no sistema, tá bom? O produto do cliente foi dado entrada em nossa assistência. Consta aqui no meu sistema o GPS e server tracker de 5 polegadas. Exatamente. Isso, o produto foi dado entrada, a gente entrou em contato com o cliente para dar uma satisfação do produto dele, o andamento, né? Mas, porém, foi sem sucesso o contato. E eu posso estar em posição concreta com o que eu posso estar dando ao senhor. Nós não temos mais esse produto em estoque, tá bom? Por não terem em estoque, eu vou estar considerando para o senhor também um GPS, um modelo superior, tá ok? Eu vou falar o modelo dele. Você acha, espera aí, espera aí, só um minutinho. Hoje ele já tem direito, de acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a devolução da quantia paga, porque já passaram 30 dias, ou a troca do produto. Precisa ver se ele aceita. Você quer um GPS de nível superior àquele? Eu vou fazer assim, eu estou enviando um produto superior, tá bom? Em qualidade, em preço também, esse produto é superior. Caso ele não queira o produto, ele não aceita essa conciliação, nós estamos dispostos a pegar os dados bancários para estar fazendo o reembolso do cliente, em três dias. Você quer o quê? Quer um GPS superior ou você quer o dinheiro de volta? Eu quero o GPS, porque eu preciso, eu quero o GPS. Então, Bruno, Bruno, ele quer o GPS porque ele precisa do GPS. Não, eu vou estar enviando um GPS de 7 poligrados com câmera de ré, tá bom? O Bruno, é o seguinte, Bruno, presta atenção. Vocês estão na Faria Lima, correto? Exatamente, senhor senhor. Então, é o seguinte, eu posso sair da Record agora, vou junto com o Felipe aí, nós vamos buscar o GPS agora, tá bom? Não, não, nós vamos até aí, não tem problema nenhum, a gente vai aí e recebe o GPS e eu mostro que a empresa cumpriu a obrigação. Só um momento, por gentileza, ok? Ah, ok, você não precisa gastar o CEDEX, você não precisa gastar o CEDEX, nós vamos até aí. Esse só um momento, o cliente fica na linha, né? A gente gasta a gasolina e vai até aí, não tem problema. Esse só um minuto, o cliente fica na linha e fica gastando telefone, né? Pois é, eu acho que o pessoal não estava acreditando muito que você ia ligar pessoalmente aqui, ao vivo, pra todo o Brasil ver e ouvir. E sabe, é importante dizer o seguinte, esse programa, né, tem o intuito de fazer utilidade pública e defender você, por isso que nós estamos aqui, nós quatro estamos aqui, pra te defender. Vamos ver se agora a pessoa lá do outro lado vai concordar com essa ideia do Celso, facilitar as coisas, ir direto aqui do programa, pessoalmente, lá na Avenida Faria Lima. Pra buscar esse GPS superior que eles estão propondo. Nós vamos ver isso ao vivo. O Felipe já ficou contente com a solução, mas por enquanto é teoria. Vamos ver se na prática vai ter solução mesmo. Essa é a história do GPS que não funcionou. E agora o Celso Russomano aqui, ao vivo, está tentando resolver esse caso. A gente ligou até pra empresa. Multilaser. E a empresa, Multilaser, e ela resolveu dar um GPS novo. E o Celso quer ir ao vivo agora até a empresa pra receber esse GPS. Agora vamos ver se realmente o Bruno, que nos atendeu agora, né, pelo call center da empresa, se ele vai topar ou não. Porque ele queria mandar esse GPS pelo correio, não é isso, Celso? Exatamente, pro CEDEX. Bruno, você tá na linha? Sim, senhor Celso. Tava aguardando o intervalo também. Tá bom, ótimo. Então, conforme combinado, né, o senhor vai vir buscar, o senhor pode vir buscar um produto superior de 7 polegadas, tá ok? Perfeito. Tô indo agora. Tô indo agora. Você me aguarda aí. Com quem eu falo? Com você mesmo, Bruno? Então, o senhor vai vir na Faria Lima, tá bom? O senhor vai falar com o supervisor da garantia. Aham. Eu só vou passar os dados certinhos pro senhor vir buscar o produto, tá ok? Tá, então você vai passar pra produção o endereço agora. Eu tô saindo daqui imediatamente pra ir junto com o Felipe, ir com a Karen, esposa dele, buscar o GPS dele, tá ok? Sim, senhor. E amanhã a gente mostra isso. Sim, senhor. Antes de tudo, o senhor queria pedir desculpas pro cliente pelo transtorno, tá bom? Aqui nós somos uma empresa séria. Não essa imagem que a gente queria passar da empresa, tá bom? Em nome de toda a equipe, eu peço desculpas pelo transtorno e esse problema vai estar sendo resolvido, tá ok? Nós vamos fazer questão de mostrar que vocês entregaram o GPS e que vocês cumpriram a obrigação. Nós vamos até aí agora, tá ok? Ok, tá ok. Obrigado. Legal. Que maravilha. Que bom. Nem vai precisar de GPS, né? Porque a Faria Lima é fácil de achar. E aí eu tenho o compromisso de voltar amanhã com o resultado. Nós vamos lá, vamos gravar e vamos trazer pra você assistir. Felipe, até o momento, você está satisfeito com esse resultado do seu caso? Muito, muito satisfeito. Se receber o GPS lá agora, melhor ainda? Melhor ainda. Você vai ter que pagar depois um café na padaria do lado ali pro Celso Bolsonaro. Ah, mas com certeza. Não precisa pagar nada. Pãozinho com manteiga, um cafezinho reforçado lá. O nosso trabalho é gratuito. Você pode entrar em contato com o programa da tarde. Nós vamos defender você também. Legal. Bom, o Celso agora vai sair daqui com o Felipe, com a Karen. E ele vai até a Faria Lima. Já vai passar o número lá, o endereço direitinho, né? Pra ver se recebe esse GPS que está quebrado. Mas agora vem o novo aí, o superior de 7 polegadas. Legal, Celso. Parabéns mais uma vez. Vamos lá. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Boa sorte lá. Estamos indo buscar o GPS dele. Vamos lá. Boa sorte. Qualquer coisa, liga pra gente aí, hein? E se precisar de GPS, usa o meu. O meu helicóptero aqui do programa vai acompanhar vocês pra não deixar vocês se perderem no meio do caminho.